Olá, irmãzonas! Tudo bem com vocês? Passando para avisar que hoje o vídeo é os memes das irmãzonas. Ontem eu ia ler e não gravou stories, então hoje vai ser a continuação dos memes, tá, irmãzonas? Eu... Bufo! Um grande coração. Só isso, Vaga? Sim. Hoje eu estou light. Quer mais alguma coisa, amiga? Quer um refri? Uma coquinha, pode ser. Ah, quer uma coquinha? Que tá light. Hoje tá light. Hoje tá uma coisa mais tranquila, né, amiga? É uma sobremesa, tem pudim. Imagina quando a bagunça também. Deixa ela, as coisinhas dela, o pratinho dela bem humildezinho. Bem fofo. O bem básico. Como é, Ju? Ó, é porque eu tô do lado lateral. Já é confortável, imagina. Amigo! 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 E aí? Amigo! Amigo, não é quebra! Amigo! Amigo! E aí? Amigo! Ai, tia Ryan, um conselho pra quem foi corno? Calma. Calma, calma. Quem quer corno? Eu! Ai, tia Ryan, um conselho lá. Ai, tia Ryan, um conselho lá. É a minha não tem um titelo, não. Ai, tia Ryan, um conselho lá. O que é? Não tomei o pé preto, não mostra o teu. Ai, manto. Ai, mostra o teu, o teu pé. O seu pé, o teu, o teu. Gente, goste do pe... Já me disse, viu né?! É porque eu quero uma cadeira, viu? Ajuda aqui a mulher! Ajuda aqui a mulher! A minha tia Ryan, pra quem é a tua torcida na Fazenda? É, pros bichos. Fala, mulher. Eu tô torcendo pros bichos. Mas sei que como aqueles bichos, aguento aqueles povos chatos. Tia Ryan, se eu ficar com o velho rico, eu sou o quê, titia? Visional. Linha das irmãzonas, quem foi Pabllo Picasso? O pai do Pabllo Vittar. O que foi que foi? O que foi?